Ao todo foram sete mortes, sendo que 85% desses óbitos foram de ocupantes de motocicletas. Esses são os números divulgados pela Polícia Rodoviária Federal em relação à Semana Nacional do Trânsito nas rodovias federais do Maranhão. Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, foram registrados 22 acidentes com 23 feridos nas rodovias que cortam o Maranhão. Número menor do que o ano de 2019. Aqui em Presidente Dutra, nenhum acidente com vítima é fatal, mas na Avenida José Olavo Sampaio houve-se acidentes envolvendo motociclistas. Com o tema Perceba o Risco, Proteja a Vida, a Semana Nacional do Trânsito ocorreu entre os dias 18 e 25 de setembro. O objetivo da semana foi incentivar um trânsito mais seguro, promovendo ações de educação e fiscalização, integradas com outros órgãos também responsáveis pela segurança viária. A gente teve um contato com os mototaxistas, o James foi presidente do sindicato até pouco tempo atrás, e a gente tem sempre um cuidado redobrado com motociclistas. Aqui em Presidente Dutra, as ações ficaram por conta da 12ª Ciretran, que também realizou ações educativas voltadas principalmente para esses motociclistas. Nas BR-135 e 226, que cortam a cidade de Presidente Dutra, não foi registrado nenhum acidente com vítima fatal. Mas dentro do perímetro urbano do município, foram registrados vários acidentes envolvendo principalmente motociclistas. O motociclista é responsável pela maioria dos acidentes de trânsito. Então, além de ser uma pessoa também que, de certa forma, é frágil no trânsito. Então, ter uma visão um pouco mais apurada para este tipo de segmento no trânsito é fundamental para a segurança de todos. Obrigado. Obrigado.